Sabe, muita gente gosta de falar mal de nordestino, um povo inteligente que ama o Brasil, que ama a sua terra, enganado por coronéis. Entre as coisas, o que você pensa para resgatar o Nordeste dessa miséria, dessa desgraça, de que como se fosse um lugar que ninguém consegue resolver nada? Nessa última semana, eu estive duas vezes com o embaixador de Israel, que coincidência é um coronel do Exército. E veio, obviamente, além dos cumprimentos, colocar o seu país à nossa disposição para que, com tecnologias, nós possamos atender esse grande problema que é o Nordeste, que é a falta d'água.